E aí galera, aqui é o André da PES Team, tudo bom? Hoje vou dar umas dicas aqui de como configurar o controle do PES 2014, para ficar bem mais parecido com as versões anteriores para quem ainda não se acostumou bem com o PES 2014. Primeiro, você vem aqui no sistema, entra em controles de suporte, aqui no auxílio de passe você geralmente deixa cheio para não ter delays, que geralmente acontece se você deixar no 3, então é mais fácil ter o auxílio todo e a máquina te ajuda um pouco nisso. Aqui você muda para o básico, básico e normal, desliga tudo, deixa tudo no off e o controle assistido. Essa configuração aqui é uma configuração básica do PES 2013 e que grande parte dos jogadores aprenderam a jogar assim. Recapitulando, básico, básico, normal, tudo desligado e assistido novamente. Você vai ter um controle melhor do jogo e a máquina vai conseguir te auxiliar muito melhor no que é preciso. No PES 2014, pela primeira vez você não pode utilizar o direcional e o analógico juntos para controlar o jogador. Devido a algumas reclamações que tivemos no PES 2013, que a galera mudava a formação sozinha e tal, a Konami resolveu optar por habilitar apenas o direcional ou o analógico. É bem simples de escolher, no menu de pausa entra em sistema, controles e botão de configuração. Escolhe qual controle você prefere, analógico ou direcional, no meu caso eu vou escolher o analógico porque eu prefiro. E é isso aí, vamos para o jogo. Agora, se durante a partida você tentar mexer pelo direcional, você não vai conseguir. Olha lá, quando eu mexo no direcional, acontece a troca de formação no canto inferior da tela e com o analógico eu continuo jogando de boa. E aí E aí